E aí Vai olhar o celular não, cara? O que? Celular, mandei um negócio no grupo maneiro, vem Não, depois eu vejo, tô com parada Olha aí, cara, tu vai gostar Putaria de novo, cara? Imagina, cara, que bagulho bizarro Ih, não gosto de mulher não, cara Eu gosto, pô, mas fica mandando... Ah, já sei, já sei, mandei um negócio, a Luiza vai ver Pelo que Luiza, cara Pô, tu vai ficar mandando pornografia pra um grupo com um monte de homem? Ué, mas é por isso mesmo, né, cara Se tivesse mulher, não mandava, né? Eu gosto de amorzinho, não gosto de botaria Ah, cara, você tá promovendo a ereção dos teus amigos, é isso que você quer? Daixou as bradas de pau duro? É a mesma coisa que chamar a galera pra vir pra cá assistir um filme pornô Ou então chamar a galera pra uma sauna e abrir a playboy, é isso que você quer? Caralho, pode crer Tô fazendo o pessoal ficar de pau duro, só capuinha por causa de mim É lógico, vão ver você, cara, eu quero bater razinha agora Cadê aquele vídeo que o Flávio compartilhou? Vá lá, já vai linkar você com a poeta dele, cara, pelo amor de Deus Meu Deus, verdade Meu Deus do céu, parei então Parei legal Porra, amém, né? Menos um Vê aí O que? Mandei no grupo Porra, de novo, velho Não, é coisa de futebol, já parei Pô, Malu? O que é de futebol? Qual foi? Maneiro, um show de bola Você vai amar essa abobrinha aqui, você nem vai perceber que é um negócio saudável Aí, dá uma olhada no bj que eu te mandei Caraca, pirocão Misericórdia